A novinha tarada também é malvada, ela faz o taca-taca com o seu bumbum granada A novinha tarada também é malvada, ela faz o taca-taca com o seu bumbum granada As novinha se prepara e vai, se vai Taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca de malvada Taca-taca-taca-taca-taca-taca de malvada Taca-taca-taca-taca com o seu bumbum granada Taca-taca-taca-taca com o seu bumbum granada Eu não tô entendendo nada, não tô entendendo nada A novinha tarada tá tacando de malvada Taca-taca-taca-taca-taca-taca, vai Taca-taca-taca-taca-taca-taca de malvada Taca-taca-taca-taca com o seu bumbum granada Taca, 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 taca com o seu bobo granada Aquele pique, mas segurado, eu tô pressa Eu disse a novinha tarada, também é malvada Ela faz o taca, taca com o seu bobo granada A novinha tarada, também é malvada Ela faz o taca, taca com o seu bobo granada Se prepara, vai! Taca, 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 taca de malvada Taca, 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 taca de malvada Taca, 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 taca com o seu bobo granada Taca, 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 taca com o seu bobo granada Eu não tô entendendo nada, não tô entendendo nada A novinha tarada tá tacando de malvada Taca, 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 taca de malvada Taca, 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 taca com o seu bobo granada É sucesso, é moral É som do paridão Ai como tá gostoso